Olá, meu nome é Francisco Sancler, eu sou um dos professores aqui da Degrau, sou professor de Direito do Consumidor e preparei uma dica rápida aqui pra você, pra concurso público e até mesmo pra sua vida diária aí como consumidor. Vamos lá, no artigo 6º do CDC, logo lá no inciso 3º, você tem como direito básico do consumidor, direito básico do consumidor, ou seja, o mínimo que o consumidor pode ter é a informação, 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 isso é o que? É um direito básico do consumidor, direito básico do consumidor. Acompanhe a leitura aí do artigo 6º, inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributo, preço, 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 preço é um direito básico do consumidor, a informação sobre o preço, sobre o preço, se o consumidor não sabe o preço, ele não sabe nada do produto. E a dica é, violar esse direito básico do consumidor a informação, constitui o que? crime, constitui crime, crime contra a relação de consumo, previsto lá no artigo 66. Então a dica aqui pra você é, violar um direito básico a informação do consumidor, como por exemplo, omitir o preço, é um crime, você pode inclusive chamar a polícia, isso está previsto no artigo 66 do CDC. Essa é a nossa dica aqui do degrau cultural.